Música 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 Vai no busão, Pro? Bora! Destaque Obrigado Obrigado, César Vamos Ufa, ganhei um também Que legal Cadê o Natan? Vê se está certo Perdeu a hora do jogo Amassou Eu ganhei Cadê o Natan Cadê o Natan? O que você acha do jogo? Beleza! Obrigado! Obrigado! A gente também! Espera aí, pera aí, atenção aí! Aqui oh André. Augusto. André.elly. Luizinho. Luizinho. departments. I like that. Here. Try to change. Lúizinho. Vamos melhor popô E cachorro de raça boa Ô Arthur Cadê o Arthur? Acabou isso aí? Tá aqui Tá na praia, né? Tá aí Hoje é dia de maldade Hoje é dia de maldade E na garagem Não tá cabendo mais nada Em minha garagem Não tá cabendo mais nada Em minha garagem Não tá cabendo mais nada Em minha garagem Não vai falar, tá ouve isso mais? Vocês iam falando, agora não tem pra falar Vocês ficavam com vocês aqui passando a música Não tem pra falar, não tem pra falar Aonde nós chegou Valeu a pena esperar Vou ter a pena sonho Eu vou comprar um recente de sida pra mim, devem... Ele vai dar uma orelhada... Acabou, parou então Parou, parou É, vai dar uma orelhada... É, vai dar uma orelhada... Acabou, parou então Quero ver o baile todo E você tem um recente de sida pra mim, devem ter a pena... Se eu nem me cheguei, vei o que a gente tem um recente de sida pra mim E aí, menor, calma, vem, tá chegando agora a chuva, não, né, você não é mitão, não. Nesse prédio, na nebrina, deixa a cara, mundo que batida, sujeito ou paladrão. Aí não, há muito tempo, eu tô nisso, não é moda, é sabor, é vício, porque os olhos vermelhos, e a verdade foi lá, hoje eu canto. O que tá sem voz já? Todo mundo tá sem voz. Você tá? Não, eu gritei, eu não sei, não é com o Natal, 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 não é com o Natal. Já coloca isso, meu... É um... Acorrendo na terra, na trazer, no alto, cois나, letra e a placa já colada, galalitando, da cabeça, entre a vela, entre bem e luz e ela, os caravinhos, a coisa só. Dois, vai l Atenção, mensagem, manchave, ferido tal de uma mão Nada de destaque, brincadeira de ladrão Fendo bater, se estraguer, o motor cheio a milhão E a liberdade do mundo, domina a situação Do nada, a roupa, a minha brisa, é brisa Calma a moção, calma, calma a moção Tem que pegar, tem que pegar Hoje é a nossa, a gente vira a nossa Vai, dá um jeito lá, vai lá Aqui, ó Sente aqui, sente aqui É o sítio do Renan 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 Eu tô dormindo sem medo Só passa com os meus dedos Olha o sítio do Renan Tem que ter o quichose Tem que ter o quichose Vou filmar quem tá dormindo agora Bota de São Paulo, Isaac São Paulo é o nosso cara Olha ele gravando os outros Começou Botelho 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 Ah, botelho Tá cansado Tá cansado Não, tá mortão aí, cara de morto Renan Oh, papai Oh É o molho, não Jesus, você vai ver É o vândio É o vândio Nana, neném É o vândio O Paulinho é pro ver com o Cristo Vamos cantar de novo Pela pasta Tá passando Tá passando O Serra no radar Tá com o Luís É o velho O que o homem tá dormindo Pelo aí Ô Bolívia Vai dar, vai dar, vai dar 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 Dá um troféu aí, ó É dão pra quem namora É dão pra quem namora É dão pra, é dão pra É dão pra, é dão pra É dão pra Vamos ver pra frente Vamos ver pra frente Vamos ver Vamos ver Ooooooh! Ele fudeu! Ooooooh! Ooooooh! Ô você! Chega não! Chega! Tá chovendo? Não, tá chovendo! Quem foi? Esse aqui tá dormindo o caminho todo! Eu tava dormindo e tava me suando Mentira, mentira! Eu só fui ansiosa, eu passei o dedo aqui Mano, que eu tirou o meu caminho Começando aqui, o que foi que aconteceu aí? Pega esse aqui O Gil Ele perguntou quem foi o destaque Da partida Aí eu amei a foto Foi o Natan Aí ele mandou 3 fotos Os 3 pincelos Qual o Natan escolhe que ele vai fazer encher esse Aí sim, aí é mostrão mesmo Eu vim pra te ajudar Exato isso A Luma que dorme, toma tapa na cara Acorda Tá desmanhado, vai explodir tudo Enfim, né? Toma uma tapa na cara Ei Júlia Já dormiu 5p já Aí ó, só dormindo toda hora Tá amassando, hein? Pega a placinha Não dormiu direito não? Tá virado? Adeus! Segura meu celular Deodor, senta Caralho Vamos aí Que erro! É um traço! Bate! 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 A forrózinha, ó! A porra! A porra! A enxerguei! FK? A forró, né? Aquele forró pela comemoração do título do rei não! A forróz, caralho! Ixi, maluco! Você tá louco? Você tá louco? Eu sou um fiat novo! Tá passando a pelota, hein? Flávio Marconi! Vai andar bastante agora? Vamos pra casa, tomar uma água, uma coca E coca, não sei lá, hein? 100 vezes o passe... Flávio? Flávio! 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 Fala de novo, fala de novo. Agora o que, Naída estava como? Eles estavam tudo com o cuzinho na mão. Aí agora que estão voltando, ganharam, a vitória, estão tudo com o cu abroxado. Ixi, não. Só era que estava com o cu abroxado. Eu, não. Ela não era, Inês. Fala aí, fala aí, fala aí. Na Naída foram tudo com o cuzinho na mão. Não queria nem falar. Agora eles ganharam, estão tudo com o cu abroxado. Tá certo, tia, tá certo. Principalmente o Gui, o Gui. Não posso até torná-los. Tchau, tchau.